Então pessoal, a gente está aqui na praia do Retiro dos Padres e aqui também está acontecendo a pesca da Tainha. Então aqui na... em Santa Catarina toda, né, na verdade. E aqui nós vamos ver mais um pedacinho aqui no Retiro dos Padres. O pessoal está puxando lá a rede. É só nego correndo para ajudar lá. Passou um bando ali agora, né? Saiu correndo. O pessoal ali vê, o pessoal arrastando ali e já corre lá para ajudar. E ali acho que tem mais gente do que lá na outra praia ainda. Tem de um febre, eu acho. Oi? Tem de um febre, eu acho. Eu acho que sim. Nossa, tem bem mais gente do que lá na outra praia. Ah, eles já puxaram ali? Sim, sim, é uma atrás da outra lá. Tem uma outra lá atrás, lá. É isso aqui. Nossa, é muita gente. Tem uma canta, é? Aham. E aqui não fica falando, ó. Tem monta de cima lá. Nossa, aqui está... Aqui está bombando, né? Está. Por isso que eu movimento o pessoal aqui. Ele vai até o final do julho, parece que sim. Final do julho. Às vezes eles fazem a festa também, lembra? É, faz uma semana antes ali. E a festa da... Tá aí. Parece que já puxaram. Tá aí, tá vindo mais lá, tá vindo mais. Tem mais do que a fiança. Ah, lá atrás tem mais ainda. Olha, está pulando mais um pouquinho aqui. Tá, tá bem? Bem agitado aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Obrigado. E aqui está bem mais. Bem mais terminado. Muito legal. Quer levar uma? Levar na moto? Está vindo mais uma leva. Aqui tem muita gente. Nossa, deu muita calma isso aqui. Chega lá perto você está com um banho de lama lá. É muito peixe. Para cima tem bem mais. Olha só, é muito peixe. Está vindo mais uma leva? É muito peixe. Só que você vai perto você não usa o filho. Não, não, não. Você solta aqui. Tem jovens? Aqui a praia eu tiro os padres. Ali tem o campo que a gente continua. Olha só. Olha só. Essa pesca foi bem séria. Olha só. Olha só. Um metro de uma leva. Isso, tá? Olha só. E quem puder vir aqui nessa época aqui vai poder fazer certo. Isso é bem legal. E aqui, né? Está vindo mais uma leva. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O que vocês estavam lá em v 989? Estava lá em vistas, ele olhando... Quer pegar a mão? É, acho que é. Não sei, sei. Espera aí, mãe. Está vendo? Onde está o bolsão? Sim. Olha, eles estão com uma rede pequena, porque estão puxando um pouco já, porque é muito pesado e puxando. Nossa, deu muito peixe. Está jogando na gente aqui a passageirinha do vale. É bonito de vir, né? É bonito. Olha só, tem até o caminhão frigorífico ali, já esperando. O caminhão frigorífico já vai lá. Eles estão pegando lá, contando, já estão lavando lá e já vai para o frigorífico. Está fresquinho, e quem está aqui ajuda, ali também ganha, né? Ganha. E tem que ir lá no foguinho, ela deitou a pançola para tirar uns peixinhos. Geralmente é eles que fazem bagunça, né? Olha lá, está chegando lá. Está meio friozinho, né? Tem gente que está com friozinho, mas tem gente que a Flávia está com friozinho. Está um pouquinho friozinho. Está com ventina só, mas nada demais. Está chegando mais uma lá. Olha lá, vai gente. Acho que estão lá, vai. Meu Deus. Faz parte do bradinho, vai. Está perto do bradinho, vai. Olha lá, tem gente. Ah, quantos mil que tem aqui? Ah, tem muitos E fora que já lavaram, já colocaram lá dentro Olha lá, vem mais Cuida, cuida aí Olha o carrinho ali, olha isso Olha o carrinho para nós Olha o carrinho ali Olha o carrinho ali Olha atrás, está vindo mais Eu ia te mostrar, mas está viva Olha então pessoal, não param de trazer Não param de trazer Essa na verdade foi a maior que eu tenho lá Sim Foi muito E tem mais uma bolsão lá que estão esperando Que está lá atrás, lá bem no meio Eles já estão armando mais O pessoal se suja tudo aqui dele Ele começa a dançar E joga em todo mundo aqui Estão chegando mais um Olha, estou chegando mais uma rede Nossa, aqui está mais carregada ainda Eu na verdade nunca vi tanto Não Isso que a gente chegou aqui já está Já Olha lá, mais uma E agora eles vão trazendo uma rede pequenininha Ele fica mais fácil Mas é só um pano de areia dele De areia de lama É, é da lama na verdade Da areia, né Areia molhada O pessoal ali está tudo sujo Está bom, né Bem legal de ver Divertido Tem um dentinho gelado E o pessoal está segurando a rede lá Para não botar Estão fazendo um cabo de guerra ali Quem quiser pode ir lá ver Está garantido a gente E tem que ser rápido Porque olha Quando a gente está aqui Que já está vindo outro tanto lá A maioria parece que dá Dois quilos Ou mais Ela vai ser carregada da vida Quem está lidando Ela está chegando Está É, o serviço Vamos, senhora Olha, eu vou ajudar um pouquinho Conforme pode E são pessoas que estão passeando Aqui na maia, né Isso é fora As curiosas Que estão passeando Que nem a gente Mas é pessoas que estão passeando Estão se envolvendo no meio aqui Não é só pessoas não quer isso, não E o camping ali Até fora de temporada Está cheio É muito Olha, está vindo mais uma rede pequena lá Que o pessoal está trazendo E estão trazendo outra lá atrás Está vindo duas agora Por isso que viajar é bom Porque sempre está em um lugar diferente Sim Porque a gente tem essas coisas aí Diferente que para nós é novidade, né Não tem época Não Agora, por exemplo, praticamente quase inverno já Quase inverno, praia lotada Sim Estou vendo essa tradição bonita aqui do Bombinhas Cada um ajuda como pode lá, tá Esquece a capa Lá mais, tá chegando Lá chegou mais um Mais dois Dois, né Quase inverno já Vamos lá ajudar agora. Olhando tudo sujo de areia. Estou. Só de ir lá perto. Olha como cristão ali. E está vindo mais. É, vai até a final do mês. Olha, então, pessoal, aqui tem as caixas aqui. Eles estão lavando ali, olha. Para colocar no frigorífico ali, olha. No caminho, olha. Aqueles lados, coloca ali dentro, olha. Olha, eles vão pesando ali, olha. Aqui vão vendo. Olha, aqui tem um tempo. Olha só. Olha a quantidade de pessoas que tem. Pega uma lá para ver. Olha, Elisa. Pensei aí do 22 quilos. 24 quilos. Pegou uma, está aí. Pelo menos no balde, ela pegou lá. Eu já coloquei lá no balde, né? É. Pega a viva aqui para pegar. Para mim, eu vou fazer o que? Isso. Ah, vai. É, eu vou fazer o que? É, eu vou fazer o que? É, eu vou fazer o que? Olha aqui. Olha aqui que eu vou levar. Deixa que eu elimine aqui. Olha só isso. Olha, vai. Olha, vai. Olha, vai. Está agendendo? Olha então, pessoal, ainda eles estão trazendo, porque aqui tem um bolsão e lá atrás tem outro lá, bem atrás, que eles vão puxar ainda, então isso vai até a noite hoje, porque eles estão pegando com a rede pequena, como eu já falei, para ficar mais fácil para o pessoal puxar, porque com a água e os peixes fica muito pesado para trazer até aqui para cima. Então é isso, pessoal, se gostar do vídeo já se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima aventura e venha nossa temporada aqui para curtir. Transcrição e Legendas Pedro Negri